Rapaziada, eu tô aqui no CSGO.net com 4 dólares aqui no site que vai dar mais ou menos uns 20 reais aqui no CSGO.net E nesse vídeo aqui eu vou aproveitar pra passar umas dicas pra vocês do que fazer quando você tem pouco saldo aqui no site Ah ninja, mas 4 dólares já é uma grana interessante Sim, 4 dólares é uma grana interessante Só que ao longo do vídeo eu vou passando algumas dicas pra vocês do que eu gosto de fazer Quando eu tô com pouco saldo aqui no site pra justamente ganhar alguma coisa interessante aqui no CSGO.net Então esse é o nosso objetivo do vídeo, beleza? É isso mesmo, mais de 15 mil reais em brindes 700 skins para os primeiros 700 formulários AK47 Tons de Preto AWP Ateris M4A4 Neonor e muito mais Além dos brindes, vamos ter um sorteio mensal de um kit Azimov completo AWP Azimov, AK47 Azimov, M4A4 Azimov, P90 Azimov e P250 Azimov Utilize o código NJ24 para depositar Ganhe brindes e participe do sorteio Link na descrição Então vamos que vamos 4 doletas, o que eu gosto de fazer, cara? Mano, pra gente começar, eu gosto de fazer o seguinte Eu gosto sempre de abrir uma ou duas caixinhas pra ver como o CSGO.net tá Então eu vou fazer o seguinte Pera, a gente pode começar abrindo aqui uma CS2 Uma caixa de 1 dólar, velho 1 dólar Ó, veio uma M4A1S pra gente Night Terror De R$0.36 sem problemas Bom, agora eu vou abrir uma Sprite Eu vou abrir essa caixa de graça, rapaziada Porque eu vou aproveitar o prêmio que eu ganhei do passe Que teve aqui no CSGO.net, beleza? Então, eu vou abrir aqui Totalmente de graça Então o que vier pra mim Eu tô debanhando É bom a gente sempre pegar o passe Pra sempre aproveitar algumas coisas, né? Veio uma Light Rail de R$0.49 Totalmente de graça E agora Eu vou escolher uma caixa de até R$0.80 Pra mim duplicar o meu Drop No caso, eu vou pegar Cara, pode ser a caixa Sprite Pode ser a caixa Sprite O que vier agora pra mim vai duplicar Ou seja, se vier alguma parada muito boa Vai duplicar É Não foi muito bom, velho Vem uma Forest Knight Vai duplicar uma Forest Knight de menos de R$0.01 Vou vender esse aqui, tô nem aí A gente pode escolher agora duas caixas excelentes Pra gente abrir Cara, eu vou começar aqui pela Birds Se não vier coisa boa Eu vou vender pra abrir a outra caixa que eu quero Dependendo do que vier aqui, né? Nossa Nem pra ficar na Dual Beretas, né? Nossa, R$0.25, velho Eu vou dar um retorno no tempo aqui do passe E vou abrir mais uma de novo, velho A skin volta pro site O site devolve o meu dinheiro pra mim ter mais uma chance, tá ligado? Ó, agora vem uma Elite Build Muito boa Melhor do que a outra, pelo menos R$0.99, beleza Vou abrir a caixa CS2 E todas essas caixas que eu tô abrindo durante o vídeo, rapaziada São caixas boas pra você abrir também Assim, são caixas baratas Mas são caixas boas E tá aí Meu Deus R$3.96 A caixa CS2 Foi a cara do vídeo, mano Exatamente isso que eu tava querendo Um drop de 2, 3x aí na caixa Gastei um dólar Tô saindo com muita grana aqui do site Mais do que eu comecei, obviamente, né? A gente tá aí, rapaziada A Night Terror foi a primeira que a gente ganhou, não foi? Foi Começamos com R$4 Tô com R$5.82 aqui no site Excelente demais, velho Ó, agora A gente vai adotar numa parte do vídeo Que era já era pra mim parar por aqui Retirar essas skins pra mim Só que sempre tem aquela pessoa que fala Ah, Ninja Mas isso não é profit R$5, um dólar não é profit Então vai ser o seguinte Vamos vender tudo de novo Pra ver se a gente consegue profitar mais ainda Pode ser que sim Mas a grande chance É de não, rapaziada A grande chance é que eu não consiga Profitar com essa grana aqui Porque, né? O CSGO.net quer aquele lucro dele também, né? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos abrir uma Easy agora R$1,17 essa caixa Não era pra mim ter feito isso Não recomendo ninguém fazer isso Que é vender o lucro pra tentar conseguir mais Tá ligado? É totalmente errado Vamos lá Uma P90 R$0,40 Não deu muito bom Cara, a caixa Easy Passou umas skins maneiras nessa caixa, velho Então eu vou continuar ela Veio agora uma FUNGE Bem que podia ter ficado na AWP, né? Mas beleza Famaizinha R$1,94 Gastei R$1,17 Deu profit Deu lucro pra gente Beleza Vou abrir a BlackBerry Que eu falei pra vocês que é boa Só falta agora Vem coisa ruim, né? É, a UMPzinha não tá tão ruim não Mas também tá bom, né? Bem abaixo do que a gente gastou na caixa R$0,48 Vou vender pra abrir mais uma Nossa Podia passar pra AWP, esse imóvel Meu Deus, era mais R$100 R$1,16 Beleza Vocês viram que até o momento eu só abri caixa Ah, Nindy, por que você só abriu caixa? Muito simples Porque caixa a gente consegue garantir Que vai vir algo Mesmo que seja ruim, tá ligado? A gente garante que vai vir alguma coisinha pra gente Viu uma avalanche agora É, R$0,58 Tá bom Sobrou R$0,10 Não dá pra gente fazer mais muita coisa Dá pra abrir... Dá pra abrir isso aqui? Dá Dá pra abrir de graça ela Mas vamos ver quanto que a gente conseguiu aqui Cara, agora Dos meus R$5 e pouco Tô com R$4,09 Eu tô R$0,09 no lucro Vocês viram como que a gente já perdeu um pouquinho? Vamos vender de novo pra tentar recuperar Cara, é a pior coisa que você pode fazer Ah, Ninja, pode ser que dê bom? Óbvio que pode ser que dê bom Mas pode ser que dê muito ruim também Como estar dando agora? Bom, vamos abrir aqui uma do Power Road Power Road Acho que é isso, né? Cara, teria que dar Nossa Teria que dar muito bom nessa caixa E não deu É, vamos lá R$2,21 É, até que não foi ruim não Cara, R$1,84 Dá pra gente abrir uma Seica Caixa boa Cara, se a Seica vier aí uns R$3,00 Tá ótimo Ai, podia ter vindo A Glock Bullet Queen Beleza Ó, vocês viram como a gente já perdeu mais um pouco ainda De pouco em pouco a gente tá perdendo praticamente tudo que a gente ganhou Cara, vai ter que dar bom agora Sendo bem sério pra vocês, cara Vou abrir aqui uma Red Bull, velho Se não der bom agora, ferrou, né? Esse é o risco Vocês não podem dar mole, velho Eu já tava no lucro Decidi vender pra tentar conseguir mais Maior loucura que eu posso fazer Olha aí Meus R$5,80 Que era o meu lucro Viraram R$0,57 Agora eu vou ter que tentar aprimoramento Pra tentar recuperar tudo, tá ligado? Vou ter que tentar isso aqui Fazer virar 10x Literalmente um Alpe Ateres Olha isso Olha o que que aconteceu Tentando conseguir mais Então, velho Esse vídeo aqui é um aviso pra vocês, velho Não tenta conseguir mais Meus R$5, acabou meus R$5, não tem mais nada Vou ter que vender alguma coisa aqui do meu inventário Pra tentar recuperar Vou tentar usar essa MP9 aqui Vou jogar lá pra uns R$10 Pra ver se eu consigo recuperar Senão eu vou ter que vender mais alguma outra coisa Pra tentar recuperar, tá ligado? Então, velho Não dá mole, velho Olha isso Aqui não deu bom, não Aí Já perdi mais R$9, já Já foi R$9 embora Tentando conseguir mais, tá ligado? Agora eu vou tentar achar alguma coisa aqui Pra mim tentar recuperar, tá ligado? Só que Como eu tenho muita grana A chance de recuperar é boa Vamos tentar fazer o mínimo aqui Ó Se eu conseguir fazer isso aqui Eu recupero, tá ligado? Mano, tem que dar bom esse aprimoramento aqui, velho Senão ferrou Ih, deu ruim Olha isso, mano Por causa de R$5, eu já perdi mais de R$100 Nossa Vocês tem noção disso? Agora, velho Eu tenho que tentar recuperar isso aqui, tá ligado? Tem que jogar pros R$400 aqui pra ficar bem Maúcio e o Stargertooth Aí, ó E acho que deu ruim de novo, hein? Mano Por causa de R$5, irmão Olha o que eu tô fazendo Cara, tá dando muito ruim, velho Que isso? Tá, vou pegar esse MP9 aqui Cara, agora a gente pode perder muita grana Deixa eu ver aqui Cara, agora a gente pode acabar perdendo muita grana Por causa de R$5, mas Vambora Eu falo, velho Eu falo Meu Deus A gente acabou de perder muito dinheiro, rapaziada Meu Deus Meu Deus Vamos lá, velho Eu vou ficar aqui tentando recuperar essa grana aqui, velho Cara Não deu bom Nada Deu bueno Vou ter que vender alguma coisa aqui muito cara minha Pra mim tentar recuperar Vou vender a minha hall E vou partir pra caixa invisível Lembra Tudo começou Com R$5,00 Caramba, é muita loucura, mano Mas vambora Por minha conta e risco Vou tentar recuperar isso aqui na invisible, rapaziada Caixinha boa Vambora Cara, agora tem que recuperar Porque senão eu vou perder muita grana nesse vídeo aqui, velho Ó, veio uma caseira Vem uma e o de lotos Beleza Caralho R$5,00 Beleza, mano Mano, tamo bem Tamo bem Caraca, 5 mil Pensei que o de lotos ia vir tipo mil, dois mil Beleza, mano Tamo bem É só vir mais alguma coisinha aqui que a gente recupera tudo, velho Mais alguma coisinha aí de mil, dois mil dólares aí A gente já fica bem pra caramba, velho Ó, uma Fennec, uma Casey Harned Beleza, tamo bem Vambora Caraca, moleque Já vimos o de lotos logo de cara 5 mil dólares É só vir agora Uma Medusa Uma The Price Que fica excelente pra gente, mano A gente consegue recuperar tudo Mano, a gente começou o vídeo com 5 dólares E vamos terminar com 20 mil reais 5, 6 mil dólares Por aí, velho Dependendo se vier mais alguma Tá lá, meu garoto É dois e um de lotos Pra conta do pai, filho Beleza, pô É isso Mano, aqui Meu Deus do céu Aqui tamo bem Nossa, tamo muito bem Meu Deus do céu, uma Hal Recuperei a minha Hal Que isso, meu É The Price, irmão É isso, porra Boa, moleque É isso Caraca, eu nem vi que via The Price, moleque Hoje a Invisible tá pagando, irmão Beleza, pô Que isso Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Caralho Que isso 6 mil dólares Tá dando muito bom, irmão Oh, meu Deus do céu Caralho Era o destino Mano, por causa de 5 dólares Eu ganhei Muita grana Aqui no site Mano, gangue me How The Price With lots With lots Mano, só esse aqui dá 25 mil dólares, irmão E ainda tem essas outras Aqui Aqui, aqui, aqui Mano, a gente conseguiu Fazer quase 150 mil reais Por causa Por causa de 25 reais Eu fiz 150 mil A gente foi de 25 reais Pra 150 mil Tudo começou assim Praticamente Cara, se eu fizer um contrato Desses 27 mil dólares Pode vir Por volta De 6 mil Até 108 mil Posso ganhar 500 mil reais Só que eu não vou fazer esse contrato É muita loucura Meu inventário tá 65 mil dólares Aqui no site Cara, que coisa Mano, meu inventário tá maior ainda Rapaziada Meu inventário está maior ainda Filho É isso, rapaziada Deu bom pra cá Mano, deu absurdamente bom Hoje aqui no cssgo.net É isso Profit Excelente, mano Que profit Gangneer Duas ou de lotos How The price É, deixa eu ver Eu tenho mais uma gangneer Daqui de 15 mil dólares Eu tenho a medusa E eu também tenho a dragon glory Eu tenho literalmente As skins mais high tier Do cssgo Do css2 Na el, né Faltaria uma Cara besca Deixa eu ver O que que tem mais high tier Aqui, absurdo É, a gente tem praticamente isso Só falta uma luvinha Uma faca super high tier Falta uma arabesca também A gente tá Nossa É isso Coisa linda, rapaziada Mano, o videozinho vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui 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 Obrigado.